Então é com grande satisfação que o Hospital Vida Saúde vem realizar neste dia primeiro, às 15 horas, o seu sétimo simulado de incêndio. Então o hospital investe muito em treinamento dos nossos funcionários, dos nossos colaboradores, para que se porventura e vier a ocorrer algum sinistro na nossa instituição, a gente esteja sempre preparado para levar maior segurança aos nossos pacientes que estão dentro da nossa instituição. Às 15 horas da sexta-feira, dia primeiro, tão logo começa a acontecer esse sinistro, o corpo de bombeiro é acionado pela nossa central telefônica e eles se deslocam do corpo de bombeiros até o hospital e assumem toda a parte de combate a incêndio. Então os nossos colaboradores, nosso pessoal que está treinado, eles prestam uma assistência, auxiliam a corporação após a chegada deles.